Toquinho querido, tudo bom meu amigo? Talvez você não esteja nem me reconhecendo com essa barba. Thomas Roth falando. Querido amigo, que Deus te abençoe. Parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Muita luz, muita sabedoria, muita saúde, muito amor. Tudo, tudo do bom e do melhor pra você. Que Deus te abençoe e te dê mais 80 anos pela frente pra você poder encantar esse mundo com essa tua arte. E seu talento maravilhosos. Beijão, viu? Grande, querido mestre. Felicidades, Toco. Eu tô aqui no meu quarto pra te mostrar toda a reverência que eu tenho por você. Ali tá a nossa primeira foto juntos, que eu emoldurei. Uma foto de um show que você fez no Sesc Belenzinho, em 99, se não me engano. Você e Demônios da Garoa. E aqui uma camiseta com um trecho de samba, um trecho de um samba do Baden e do Vinícius que você assinou embaixo com uma frase maravilhosa que eu tenho aqui emoldurada. Eu me considero muito feliz, muito privilegiado de ser seu amigo. Eu tenho muito respeito pelos vários Antônios que existem dentro de você. O Antônio violonista, o Antônio compositor, o Antônio intérprete, o Antônio jogador de sinuca, o Antônio aproveitador da vida, o Antônio de bons restaurantes, o Antônio corintiano. Enfim, viva você, mestre, em toda a sua multiplicidade, em toda a sua pluralidade. Tô aqui pra te reverenciar vestido a caráter. Felicidades, mestre! Ei, Toquinho! Aqui, Juan e Trini da Espanha. A gente te desea parabéns! Cumpleaños feliz! Cumpleaños feliz! Te deseamos todos! Cumpleaños feliz! Tudo de bom, Toquinho! Até breve! Beijos! Toquinho, meus parabéns pelos seus 74 anos de música, de arte, cultura brasileira. Também por contar um pouquinho a história nossa, de cada um de nós, através das canções que você toca e canta. Obrigada! Um beijo! Saúde! Oi, Toquinho! Tô eu, meu filho, aqui pra te desejar saúde, paz e tudo de bom. É um prazer te mandar esse abraço e até mais! Feliz aniversário! Tô com saúde e muitas felicidades! Saudade das nossas sinucas regadas a um bom vinho. Forte abraço! E do Toquinho, 74 anos, tô aqui pra te dar um abraço, morrendo de saudade nesse mundo louco da pandemia. Eu te desejo tudo de bom, muita saúde, que você continue sendo esse artista fantástico que representa o nosso país, com essa beleza toda. Muito obrigado pela tua energia, que sempre foi uma coisa muito positiva e muito entusiasmadora. Querido amigo, saudade de poder jogar o nosso juroquinha com você e poder te abraçar. Fica o meu coração aqui com esse violãozinho. Muitas felicidades! Viva a vida! Viva! Viva Toquinho! Grande Toquinho, prazer falar com você. Parabéns, felicidades. Muita saúde, se cuida. Parabéns aí pela live. E lógico, pô, você é o único cara que tendo Zico, Rivelino e Mário Sérgio no time, você conseguiu jogar com a camisa 10. Que beleza! Se puder cantar o samba do avião aí, aquela chegada famosa no Rio de Janeiro, adoraria. Bons momentos, vivemos juntos lá na Itália, com o nosso apito final, né? Nossas canções, nossos papos. Então, prazer grande estar aqui podendo enviar essa mensagem pra você. Parabéns, meu camarada! Parabéns, meu camarada!